Gente, mudança na forma de trabalhar depois da pandemia. Mudou pra você? Uma pesquisa do IBGE aponta que os trabalhadores em home office ganharam quase três vezes mais do que a média recebida pelo total de pessoas ocupadas. Vamos ver na reportagem de Lorena Dias. Regiane já chegou a gastar seis horas no deslocamento, de casa para o escritório onde trabalhava. Eu saia de casa, pegava um ônibus para a estação Mussurunga, e aí pegava o metrô, pegava o outro metrô e pegava um ônibus na Lapa para o comércio. Então era em média quatro horas, duas horas para ir, entre duas a duas horas e trinta para ir, entre duas e duas horas e trinta para voltar. Mas já fiquei umas seis horas no ônibus de volta, já saí do escritório seis e cheguei em casa muito mais tarde. Em 2020, ela apresentou uma proposta para trabalhar, de maneira remota. Eu fiz uma proposta de qual seria o meu honorário e eu entregaria resultado. Então assim, isso facilitou muito, porque eu não tinha necessariamente que estar ali de oito às cinco dentro da minha casa. Se eu quisesse trabalhar um dia de noite, eu trabalhava. Se eu quisesse trabalhar só pela manhã, eu trabalhava também. Trabalhar assim de casa tem se tornado cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia. Segundo dados do IBGE, somente no ano passado, cerca de 430 mil baianos trabalhavam de maneira remota, ou seja, fora das dependências de uma empresa. A Bahia ocupa o sexto lugar no ranking dos estados com o maior número de trabalhadores remotos, como é o caso de Regiane. O teletrabalho, ele já vinha crescendo, teve um impulso importante durante a pandemia e, encerrada a crise sanitária, ele continua se mostrando como uma opção interessante, que ganha peso no mercado de trabalho como um todo e traz benefícios aí para instituições, para as entidades e também para os trabalhadores. Ainda segundo o IBGE, os profissionais que atuavam por meio do teletrabalho em 2022 chegaram a ganhar quase duas vezes e meia a mais que os outros trabalhadores. São trabalhadores mais instruídos, de uma forma geral, no país como um todo, por exemplo, sete em cada dez pessoas que estavam em teletrabalho tinham um nível superior completo, atuam em atividades que remuneram mais também, como o próprio setor de tecnologia da informação e a administração pública. E, por outro lado, também já precisam ter nas suas próprias residências ou à sua disposição uma estrutura de trabalho que demanda investimento, demanda recursos financeiros. É, mas trabalhar de casa também tem seus desafios, viu? Porém, se organizar direitinho, dá para equilibrar as demandas e o descanso. Nessa mesa aqui, eu não como, porque o meu cérebro já entende que aqui, nessa mesa, eu só posso estudar e trabalhar. Porque se eu comer aqui, talvez vai ser mais difícil descarregar, assim como na minha cama, eu evito trabalhar, porque não faz muito sentido. Senão, eu nunca vou entender que aquele lugar ali é para descanso. Essas coisas que vai facilitando.